Nesse vídeo, eu vou ensinar para uma pessoa comum como que ela vai utilizar uma VPN no Windows dela sem pagar e de forma simples, fácil, ok? Esse aqui não é um daqueles vídeos que eu faço de Linux complicado, não. Aqui, a minha ideia é ensinar essa questão de sobrevivência digital devido às questões que estamos vendo aí, né? Então imagine você que vai lá no Twitter e aí você posta lá no Twitter Alexandre de Moraes anda com ator pornô, o Alexandre Frota, e aí ele não gosta. E aí ele pega qual IP fez aquela, na verdade, aquele post, o que ele exige que o Twitter informe esse endereço IP. E o Twitter, se não responder, vimos aí que pode ser preso, né? Vimos aí, inclusive, acontecendo esse fato. Bom, aí começam os problemas para você, tá? Então, para sobreviver nesse cenário novo, assista até o final, eu tenho alguns dizeres, tá? E bem legais. Nós vamos colocar uma VPN no browser. Cara, eu detesto essa merda, peraí. Cara, eu quero simplesmente... Isso é que eu não gosto, né, cara? Cadê? Eu tenho que passar por isso, confirmar e continuar. Arararará, continue. Ah, isso. Eu quero iniciar meu browser, cara. Já é chato pra caramba. Então nós vamos colocar uma VPN no browser. De uma forma fácil e de zero custo. Cara, não vamos usar esse edge aqui, não. Essa instalação aqui, ela é uma instalação zero bala. Vamos colocar assim, tá? Eu terminei de instalar o Windows. Tá cru, tá? Você vai procurar aqui Opera Browser. Opera Browser. O que é a VPN? A VPN é assim. Presta atenção. Quando você faz uma requisição, você manda dados pro Twitter, fica registrado seu IP. Porque se alguém tiver que ser preso, é você e não o dolo do Twitter. E ele se respalda assim. Tá? O que que acontece? Se eu uso uma VPN, toda a minha conexão do meu browser, tudo que eu faço, vai para um servidor fora do país, tá? E do servidor fora do país, vai pro Twitter. Então, vai ficar registrado o IP desse servidor fora do país. Isso é o mínimo que eu posso falar sobre VPN, porque é lógico que é muito mais complexo que isso, mas eu tô explicando pra uma pessoa comum, tá? Pro Twitter, é o IP daquela empresa de VPN. Então, o Alexandre de Moraes vai ter que entrar contra o Twitter, vai ter que entrar contra essa empresa. No futuro, mais pra frente eu vou explicar, tá? Eu vou ensinar você a escolher as empresas de VPN, caso queira comprar. Hoje, eu vou mostrar uma gratuita e fácil, tá? E aí você vai sobreviver. Ah, você pode chamar agora ele de cabeça de ovo. Você pode falar bastante coisa. Se você quiser, pode pôr no comentário desse vídeo, tá? Vamos baixar o browser Opera. Não é o melhor dos browsers, tá? Não é o melhor dos browsers, mas é um browser muito bom. Inclusive, melhor que o Google Chrome, galera. Tá? Eu tenho análise disso, né? Em um outro material, mas vamos fazer assim? Assim, você vai... Ah, já iniciou lá pra fazer. Já iniciou aqui a execução. Você simplesmente dá um duplo clique aqui, ou clica como eu cliquei lá. Vai abrir o instalador, certo? Primeiro, você tem que se preparar. Você tem que começar a engatinhar, tá? Usar as primeiras tecnologias pra tentar sobreviver. Mais pra frente, você vai lendo e você vai aprofundar o seu conhecimento. E é uma caminhada. Não importa a sua idade, não importa o que você faça, tá? Você tem que seguir isso. E sempre esteja atento às novidades desse canal. Então, marca ali, tá? Que se inscreve no canal, compartilha, esteja atento, ativa o sininho. Vou fazer o processo de instalação. Ele vai fazer a propagandinha dele ali, tal. O Opera, ele já possui uma VPN dentro dele. Então, você não tem que instalar nada no seu Windows. Seu Windows não precisa de nada. Só do Opera. E isso é bom para o usuário leigo, tá? Mas quando você começar a ganhar expertise e começar a aprofundar nessa questão de sobrevivência digital, você naturalmente vai passar a usar outros browsers, outras formas de configurar, tá? Então, vamos lá. Abriu aqui o browser. Aqui, Get Start, legal. Não precisaria dessa palhaçada, né? Ah, tá legal. Vou usar o modo Dark aqui, Next. Não precisaria dessa palhaçada. Todo browser faz, tá? Ah, vai pra lá, caramba. Não gosto disso aqui, não. Ah, tem um pouco aqui depois. Tá bom, legal. Isso aí eu quero. Só usar, tá? Start Browser. Mesmo a palhaçada do Edge. Tá aqui. Tá? Esse é o browser. Ah, ele é diferente, é diferente. Mas você vai se sentir mais seguro com isso aqui. Primeira coisa. Clique aqui, ó. Tá? O Setup. Aqui embaixo, você vai ver Setem ou Preferências, tá? E aí, ele vai abrir as preferências de configuração, tá? Vamos procurar um negócio que se chama VPN. Só escrever VPN ali. Certo? Vai aparecer essas informações. Então, você vem aqui e marca, olha. Ativar VPN. Enable é ativar, tá, galera? Eu tô num inglês aqui. Pode ser que apareça assim, ativar. Conectar VPN quando o browser for iniciado? Sim, obrigatoriamente. Então, eu vou abrir o browser, ele vai abrir a VPN. Tá? Legal. Enable intranet? Não, porque eu não uso intranet. Eu sou um usuário comum. Tá? Cara, tá feita a configuração. Tá? E eu vou mostrar pra você. Mas, se você ainda está em perigo, tem um negócio chamado DNS, em que o Alexandre de Moraes pode ver que você usa o Twitter. Vai que um dia ele vai banir o Twitter, né? Vai que um dia ele acabe banindo o Twitter e ele vê que você usa o Twitter e ele te prende você por usar o Twitter. Então, você vai vir aqui e vai descrever DNS. Legal. Tá? Vamos fazer uma configuração de DNS aqui. Aqui, ó. Use DNS over sobre HTTPS. Você vai marcar essa opção. Tá? E você pode deixar Cloudflare. Tá? O que é DNS? DNS é quando você pergunta qual o endereço do Google.com, qual o endereço do Twitter.com. Você que eu diga a máquina. E aí, vai perguntar pra internet e o Alexandre de Moraes pode registrar isso. Ah, ele é safadinho. Ah, ele é safadinho. Ele é safadinho, tá? Ele é safadinho que ele anda até com o Alexandre de Frota. Olha, o que é DNS over HTTPS? Essa pergunta, ela é criptografada. Então, não tem como o Alexandre de Moraes saber o que você pergunta. E a Cloudflare garante que não vai ficar falando. Tá? É uma das empresas que luta pela... Como eu posso dizer assim... Pelo fim da censura na internet. É a Cloudflare. Tá ok? Legal. Cara, tá configurado. Veja, a VPN tá ligada. Aparece o símbolo de VPN sempre aqui. Tá? Sempre tá com a VPN ligada. Então, tudo que acontece agora que eu pesquiso nesse browser, vai pra esse servidor fora do Brasil. E de fora do Brasil, ele vai pro Twitter, pros outros sites. Legal. E o DNS tá como DNS over HTTPS com a Cloudflare. Show de bola. Quer dizer que quando eu digitar Twitter ou qualquer outro site, o Alexandre de Moraes não sabe os sites que eu vou. Pô, legal. Tem mais uma configuração interessante? Pô, cara. Já tá funcionando. Isso já é tudo. Mas eu recomendaria mais uma coisa. Olha só. Eu recomendaria que a sua página inicial não fosse essa. Eu recomendaria que sua página inicial fosse essa daqui. IPLoketion.net IPLoketion.net, tá? Eu recomendaria esse como a página principal. Tá? Por que esse aqui seria a página principal? Por um motivo simples. Sempre que você entrar no browser, você olha em que país você tá no seu browser. Pra garantir que você não tá no Brasil. Porque se a VPN falhar e VPN pode falhar, é natural que vai aparecer o Brasil. Opa, dá mais um enter aqui. Opa, não foi não? Pô, fiquei triste, hein? Ele tá tentando verificação sobre o ser humano? É eu, hein? Pô, agora eu fiquei chateado, hein? Eu vou mostrar um negócio pra vocês, ele falha. Mas é algum problema, gente, na conexão. Esse IPLoketion, quando você entrar nele, talvez agora esse negócio antes, ele vai... Ah, já sei o que que é. É uma... É, o que que acontece? Eu tô numa conexão... Não conexão do Windows, tá? O que tá rodando por trás do Windows aqui? Na minha máquina de hospedagem, ela é meio pesada aqui. Tá ok? Ó, ele diz... Tá vendo isso aqui? Esse aqui é o IP, que ficaria lá no... Que ficaria lá pro Alexandre de Moraes, gente. E isso aqui... Cara, é um país lá no norte da Europa. Quer ver? Você pode clicar aqui, ó. E você vê o mapa. Aí você vai entender por que que esse site é tão importante. Você clica aqui e vê o mapa. Veja. Você vai sair, quer ver? Eu tô minimizando o mapa. Tá tudo muito lento, galera. E a minha conexão tá com problema aqui hoje. Eu tô rodando uma outra coisa na minha rede. Tá muito pesado. Tá demandando muito da internet aqui. Ó, você vai sair lá no norte da Europa. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Então, cara, Alexandre de Moraes não tem... Jurisdição sobre esse país aqui. Pra dar uma ordem impositiva fora da lei. Porque Alexandre de Moraes, nós estamos vendo aí, ele faz isso. Ele... O Alexandre de Moraes tá agindo... É... Contra a lei. Burlando a lei. Ok? Com jagunços e tudo mais. Tá perigoso. 2020... 2025... 2026... A ditadura vai bater igual na Venezuela. Tá? Tá? Cara, a IP Location quer saber... Quer me exibir notificações. Você pode fazer, tá? Porque se cair a conexão, ele... Te fala. Tranquilo? Então, essa página... Seria interessante que ela fosse sua página inicial. Tá? Então, você clicaria aqui. Copiaria a URL. Clicaria aqui. Viria aqui em Settings. Ou Propriedades. E digitaria. É... Start. Tá? Aqui, ó. Start. On Startup. Ou no Inicializar. Tá? Na Inicialização. Abrir uma página específica. E você clica e adiciona a página específica. Quer dizer que sempre que eu abri o browser. Opera. Ele vai abrir aquilo ali. Tá ok? Ah, peraí que eu... Eu ditei outra coisa ali. Ele vai abrir essa página. E aí vai mostrar o país que eu tô. Tá ok? Vai mostrar exatamente o país que eu tô. Eu olho. Não tô no Brasil. Dá pra vai estar aqui. Se quiser, olha o mapa. Cara, agora você pode ir no Twitter. Você pode ir falar o que você quiser. Lógico, né? A sacanagem. Curta sempre e compartilha esse canal. Eu vou trazer mais vídeos, assim, pra pessoas comuns. Que não são expert em Linux. Não são... Não são... Expert em tecnologia. Ok? É... Eu vou falar também sobre browser. Vou mostrar pra vocês. Vou ensinar como escolher uma boa empresa de VPN. Tá? É... Esse vídeo Tem que chegar nas pessoas que usam Windows. Que não é o público do meu canal. Então você pega o link desse vídeo E coloca lá no grupo, lá de WhatsApp. Você... Manda esse vídeo pra pessoas que precisam saber Sobre anonimato, privacidade, sobrevivência digital O que usa o Windows Que não é um usuário experto. Tá? Você vai estar me ajudando E vai estar ajudando e muito essas pessoas, tá? Tranquilo? Obrigado. Até mais. Tchau.